Você iludiu quem se amarrava em você Só queria por momento e nada mais E valorizou quem só queria um rolê E agora foi quem te deixou pra trás E que se arrependeu só não dá o braço a torcer E quem se iludiu tu não vai ter Agora aquele cara bobo que sempre levantou tua autoestima Desisti e agora tá com outra mina Homem bom trabalhador Podia ser o amor da sua vida Tá bem feliz e agora tu que tá sozinha E hoje é ele que não te quer mais O jogo virou Agora é ele que não te quer mais O jogo virou Agora é ele que não te quer mais